Muito bem, vamos começar a coletiva. Léo Condé, o que achou do jogo? O primeiro tempo mais amarrado ali, que o Vitória até sofreu um pouco. O que é a sua análise que você faz dessa partida de hoje? Bom, uma partida de dois tempos, digamos assim, por parte do Vitória. A gente realmente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente normalmente apresenta. Eu acho que foi de tudo um pouco. A gente estava muito quente, muito calor. O adversário marcou muito bem a nossa equipe. Diga-se de passagem, até aproveitar a oportunidade de dar os parabéns ao Betinho, que fez um brilhante trabalho à frente do Barcelona, uma equipe muito bem treinada. Que nos marcou muito bem, praticamente marcou individual. Veio com três zagueiros, quase que um 3-6-1. Então dificultou muito o nosso jogo. E principalmente a nossa equipe jogou assim, no aspecto anímico, bem abaixo daquilo que a gente normalmente joga. Então a gente estava errando muito, não estava conseguindo criar, não estava fazendo as melhores escolhas quando tinha bola. Acelerando muito o jogo, em alguns momentos que era para a gente trabalhar a bola. E também na fase defensiva, a gente estava marcando mal, cedendo muito espaço para a equipe do Barcelona. E isso tudo foi corrigido no intervalo. E também na situação de bola parada. A gente não estava nem aproveitando as nossas jogadas ofensivas, e ainda estava pecando na defensiva. Foi onde originou o gol deles. Conversamos sobre tudo isso no intervalo, mas principalmente no aspecto anímico. A gente deu uma sacudida no vestiário ali, os jogadores, todo mundo se mobilizou, e voltou para o segundo tempo, dentro do padrão que normalmente a nossa equipe joga. A gente pressionou, marcou alto, não deixou a equipe deles trocar passe. A gente encurtou bastante o jogador da bola. E com bola a gente passou a ser mais assertivo, passamos a circular mais a bola, tentando achar o espaço, o melhor espaço na defesa deles. E foi um segundo tempo primoroso, tanto em termos de marcação, quanto em termos de construção de jogo. Conseguimos ali um pênalti com o Rodrigo, que já a gente deu essa liberdade para ele pisar um pouquinho mais na área, aproximar junto com o Matheus, Osvaldo e o Alejandro. Deu essa liberdade para o Rodrigo, prendemos um pouquinho mais o Zeca. Depois fizemos o gol na jogada de bola parada, e o Pekar teve bastante liberdade para sair. Ali fizemos o terceiro, e a partir daquele momento a gente passou a ter o controle do jogo, e já olhar um pouquinho para frente também, foi onde a gente passou a rodar algumas peças ali, que por sinal, quem entrou, entrou muito bem, principalmente Zé Hugo e Matheus Gonçalves mais uma vez, e construímos uma vitória por 4x1, pelo segundo tempo que a gente fez, talvez poderia ter sido até um placar um pouco mais elástico, mas de qualquer forma a gente fica muito feliz por ter classificado a vitória para a final do Campeonato Estadual. Leandro, boa noite, parabéns pela classificação, após cinco anos o Vitória volta a decidir o Campeonato Baiano, e agora uma semana que vai ser acelerada, né? Clássicos pela frente, e psicologicamente, como é que você espera que essa equipe se desenvolva? Porque ansiedade não tem jeito, né? É, realmente, a gente atingiu mais um objetivo aqui no Vitória, não o Léo, mas esse grupo de atletas aí como um todo, direção com o Fábio à frente, mais uma conquista de chegar, eu acho que é meio que obrigação do Vitória, até surpresa de ficar tanto tempo fora da final, mas de qualquer forma, a gente fica muito feliz por ter alcançado mais esse feito, e a gente espera realmente brigar pelo título. É claro que a gente sabe da dificuldade, agora é um equilíbrio total, mas temos sim a chance, possibilidade, eu só lamento da gente não ter conseguido trazer a final, o jogo decisivo aqui para o Barradão, acho que um pouquinho mais de capricho, talvez um jogo ou outro que a gente poderia ter vencido aí, ou empatado, precisava só de um empate, para trazer o jogo decisivo para o Barradão, mas enfim, de qualquer forma, agora a gente vira a chave, temos aí a Copa do Nordeste, três jogos aí decisivos, logo de cara o Clássico na quarta-feira, depois no Fortaleza, que é sempre difícil jogar, mas o Vitória está preparado, a gente sabe que vai ser difícil, dois jogos fora de casa, mas no aspecto emocional, eu acho que é um dos fatores que é a nossa força, nossos jogadores sempre reagem bem, quando são jogos decisivos, quando estão pressionados, no bom sentido, que agora é pressionado, no sentido de estar classificando, de estar chegando em final, de estar brigando por título, não aquela pressão antiga aí, de estar brigando contra o rebaixamento, então a gente fica muito feliz, por ter essa pressão interna aqui no Vitória, e agora a gente vai sim virar a chave, e tentar buscar essa classificação também na Copa do Nordeste. Condé, boa noite, parabéns por mais uma conquista, a classificação do Vitória para a final do Bananão, eu queria fazer uma pergunta específica sobre um atleta, que você falou na sua primeira resposta, e falou em virada de chave, eu acho que a partida do jogo de hoje, pode acontecer com ele também, que eu estou me referindo ao Matheus Gonçalves, que ele vinha jogando, vinha tentando, jogo após jogo, e não conseguia marcar seu gol, e ele está aqui no Vitória desde junho, julho do ano passado, e hoje finalmente ele conseguiu quebrar essa zica, vamos dizer assim, e fazer o seu gol. Como é que você analisa o desempenho do Matheus no jogo de hoje, e durante todo o trabalho que você faz nos bastidores, para acalmar ele, tranquilizar, para ele poder ter a paciência e fazer esse gol hoje? A gente fica muito feliz, o Matheus é um jogador muito sério, muito trabalhador, chegou aqui na Série B o ano passado, já em andamento, e foi muito importante, nos ajudou muito, fez partidas brilhantes, no momento que a gente estava muito, que era um momento nosso ali, que o time deu uma desencaixada, a gente teve que até mudar a forma de jogar, passamos a jogar no 3-4-3, passou a jogar ele, o Osvaldo na frente, e ele, a gente conseguiu uma vitória expressiva, contra o Sport lá no Recife, ele fez uma partida brilhante, depois ganhamos no Novo Horizontino aqui também, aí depois, teve uma queda, que é normal, acontece com todo jogador, mas esse ano voltou bem, está buscando o seu espaço, eu acho que desde o Bavi, onde ele entrou e mudou o jogo, digamos assim, e sempre que vem entrando, vem correspondendo, e eu acho que o Vitória ganha muito com isso, de ter dois jogadores, como ele, Zé Hugo, jogadores que estão sempre entrando, e mantendo o nível de atuação da equipe, são jogadores insinuantes, jogadores de velocidade, e a gente fica muito feliz pelo Matheus, por ele ter marcado esse primeiro gol, acho que já era para ter saído há mais tempo, mas ele mesmo brincou ali, tomara que agora venha vários gols aí pela frente. Condé, parabéns pela Vitória, e também a questão de classificação, depois de seis anos, o Vitória vai para uma final de campeonato baiano, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, o que você espera dessa final, já teve um confronto contra o Bahia, vocês vão ter um confronto agora com eles, mas são dois jogos que provavelmente vão ser jogos, que você deve trabalhar mais a mente dos seus atletas, para uma final que se torna também importante, você disse agora de pressão, você tem a pressão do título, entre aspas, para conquistar depois de seis anos. Essa é a pressão boa, que a gente quer sempre estar participando, de estar em momentos decisivos, o ano passado a gente conseguiu uma conquista inédita para o clube, e agora mais uma vez a gente consegue avançar, chegar com possibilidade de disputar título, é claro que são jogos pesados, jogos assim equilibrados, a gente sabe tudo aquilo que representa o clássico, principalmente no momento de decisão, mas vamos agora focar na Copa do Nordeste, depois, é claro que a gente naturalmente quer muito, disputar e chegar forte para a disputa do título, mas primeiro a gente, nesse momento agora, nesses três jogos, a gente muda um pouco o foco aí, para essa competição, mas de qualquer forma, dar os parabéns a todos os envolvidos, principalmente os atletas, mas comissão técnica, direção, o torcedor mais uma vez, que hoje conseguiu jogar junto com a equipe ali, no segundo tempo, no momento que a gente mais precisava, então o torcedor está sempre apoiando, sempre junto, e é bom ver um time da grandeza do Vitória, com a torcida grande e apaixonada, está chegando aí em mais uma disputa de título, eu acho que o Vitória tem que estar sempre mirando coisas grandes, e a gente está conseguindo, junto com o trabalho de todos, fazer o Vitória forte novamente. Léo, boa noite, primeiro objetivo atingido, parabéns, duas questões, hoje o Daniel Júnior sentiu, a virilha, foi vetado, eu queria saber se essa falta dele hoje, atrapalhou alguns planos seus, ao decorrer da partida, e segundo ponto, quarta-feira tem um Bavi, Vitória tem os novos contratados, que já estão no BID, Léo Condé vai utilizar eles, quais, e o porquê, dessas escolhas? Bom, a gente realmente, o Daniel, no aquecimento ali, ele sentiu, foi a gente perder um jogador importante, de composição de elenco, nesse momento, vem entrando bem, é claro que depende da circunstância do jogo, não sei se ele iria utilizar ele ou não, ou com quanto tempo, mas de qualquer forma, é um jogador que tem sido importante, tomara que não seja nada tão grave, infelizmente, são situações que acontecem, principalmente dentro do nosso calendário aí, com a sequência elevada de jogos e viagens. Em relação ao jogo de quarta-feira, a gente, nós temos dois dias aí, amanhã e terça-feira, para avaliar, a base da nossa equipe, como que eles vão se apresentar, e também vamos ter já alguns jogadores à disposição, a gente está observando, aqueles atletas que estiverem numa condição melhor, do ponto de vista físico, principalmente, a gente deve levar para o jogo, e tiverem melhores condições físicas, e aí vai depender do que o jogo se apresentar, a estratégia que a gente vai montar, às vezes, a gente analisa muito em cima daquilo que o adversário nos apresenta aí, para a gente montar o plano de jogo. Quando é, boa tarde, boa noite, parabéns pela vitória. Você teve, hoje, o retorno de um dos jogadores importantes, da temporada passada, e já vinha de nove, quase dez jogos afastados, que foi o Lucas Arcanjo. Queria que você fizesse uma avaliação da partida do Lucas Arcanjo, fez algumas intervenções, e queria que você falasse também do Léo Gamalho, que também foi outro jogador importante no ano passado, como é que está a situação do Léo Gamalho, já está treinando, a gente já pôde perceber, se ele já tem chances, de ser relacionado para o Bavi, da próxima quarta-feira. Bom, o Lucas, primeiro que ele, ele, ele iniciou a temporada, teve uma lesão no jogo, até contra o Barcelona mesmo, uma lesão no joelho, GQ, né, GQ, teve a lesão no joelho, e aí, no momento que ele estava apto, que ele recuperou, estava apto para jogar, aconteceu, o fato lamentável, que todos sabem, da perda do pai dele, mas, foi um momento, assim, que todos aqui, né, e não podia ser diferente, até pelo perfil nosso de trabalho, pelo perfil do grupo, né, onde está sempre um apoiando o outro, não tem vaidade aqui, muito pelo contrário, a gente sempre, é, cria um ambiente bastante, familiar aqui, então, todos abraçaram o Lucas, né, estiveram com ele aí, é claro que, a gente respeitou, né, deixou o tempo dele, né, não forçamos nada, deixei ele sempre, quando ele estivesse se sentindo, em condições de retornar, ele, ele iria retornar, então, a gente fez isso agora, falei com ele, né, na preeleção mesmo, que, pai dele, até por toda a história, de ter sido goleiro, né, e acompanhou o Lucas desde novo, com certeza, é um mistério, a vida após a morte, mas com certeza, o pai dele estaria feliz, de ver ele jogando, atuando aqui, e, como sempre, né, foi, quando foi acionado ali, foi muito bem, no segundo tempo ali, principalmente, fez duas defesas ali, espetaculares, é um goleiro de muito potencial, né, o Vitória está muito bem servido, também destacar aqui, as partidas que o Muriel jogou, né, apesar de alguns questionamentos de uns ou de outros aí, mas de uma forma geral, foi um goleiro que nos deu credibilidade também, para a gente avançar nas competições, de forma invicta. O Erléu Gamalho, ele fez a primeira semana comigo, né, com bola, eu acho que a gente ainda precisa, talvez, ainda vamos definir, vamos ver a performance dele, eu acho que talvez mais, essa semana de trabalho, possivelmente ele vai estar apto, para a gente fazer a escolha dele, para os jogos seguintes. Léo, primeiro parabéns pela classificação, são seis anos, né, que a gente não joga uma final, Vitória não joga uma final, queria que você falasse especificamente do jogo de hoje, de um jogador, o Luan, que mais uma vez, entrou aos 30 do segundo tempo, eu queria que você falasse, como é que está a dinâmica dele, como é que está ele nos treinamentos, se vai chegar um momento, em que ele vai ter mais minutagem, entrar aos 25, aos 20, claro que aí depende de uma avaliação sua, eu queria ouvir do treinador do Vitória. É, a gente, assim, eu sempre falo isso aí com vocês, até de uma forma bastante repetitiva, a gente está sempre tentando analisar aquilo que é melhor para o Vitória ali, é claro que a gente respeita a história de todos os atletas, principalmente do Luan, que é uma história muito bonita, mas a gente, hoje, o Matheus, na função que ele joga ali, a gente tem o Matheus, que está, no meu entendimento, vem cumprindo muito bem, também o Daniel estava entrando, e assim, aí depende do contexto do jogo, o Luan, ele está se esforçando, é um jogador que dispensa comentários, mas a gente, quando você vai lançar o jogador, a gente avalia o todo, a partida, a dinâmica do jogo, às vezes a gente tem o pensamento de colocar, igual um exemplo, o Raul Cáceres, é um jogador que a gente, quer colocar ele para jogar mais, só que o Zeca está tão bem, está muito bem, fazendo a função ali, que poucos laterais conseguem fazer, que é um lateral construtor, ele, às vezes muita gente questiona, ah, o Zeca chega pouco na frente, mas chega porque é o seguro mesmo, libera o lado esquerdo, a gente tem ali o Osvaldo na amplitude, pelo lado direito, é claro que em alguns momentos, a gente segura o P.K. um pouco, libera o Zeca, então assim, às vezes de repente tem jogadores, que tem menos tempo, menos oportunidade, porque de repente o companheiro da posição, e a gente, está sempre sendo pressionado a ganhar aqui, não dá para a gente, não é que um ou outro atleta, a gente está preterino, ou está mal, não, a gente tem um grupo bom, eu estou falando isso sempre, a gente tem um grupo competitivo, está chegando novos jogadores, jogadores de potencial, a gente espera ir fazendo essas escolhas, não sou o dono da verdade, mas fazer as escolhas no momento certo, para a gente ir encorpando a equipe, mas sem perder aquilo que a gente tem de bom, que é o nosso conjunto, hoje mesmo, virou o primeiro tempo, sendo que a gente tem uma sintonia tão boa, que mesmo nos momentos turbulentes, talvez hoje foi o pior tempo nosso, aí da temporada, e no jogo tão importante e decisivo, a gente se mobilizou ali no intervalo, e voltou forte com a mesma equipe, talvez seria fácil transferir para alguém, vou tirar um, dois, três, não, ali não era questão do todo, talvez ia ter que fazer quatro, cinco substituições, e a gente se mobilizou, e voltou ali para o segundo tempo, e em 20 minutos resolvemos o jogo. Coletivo encerrado com o técnico Leal Condé.